Olá, esse é o meu primeiro vlog, então se ficou ruim vocês me perdoam, mas eu vou tentar fazer mais vezes. Primeiro eu acordo 6 e 10, mais ou menos, pra levar as crias pra escola. Eu tenho três meninas, duas de 9 anos, que são a Alicia e a Laura, essas duas aí, são gêmeas. Tenho essa pequenininha de 2 anos e meio. Aí eu tava levando ela pra creche. Depois, na rua da creche dela, tem uma feira, de terça-feira. E aí eu fui lá e comprei um pastelzinho pra não tomar café. Depois de lá, eu fui no mercado, eu tava precisando de comprar algumas coisas, eu tinha um bolo pra fazer. Então eu fui no mercado. Ah, gente, maionese, essa maionese de 1 kg é perfeita, é baratinha e eu amo maionese. E aí eu fui lá e fui bater o bolo, né, que eu tinha um bolo pra entregar hoje. E aí eu fui lá e bati um bolo, fiz o recheio bonitinho e deixei separado. E fui adiantar o almoço, porque ela sai da escola 11h45, então eu já deixei o frango, eu ia fazer um frango assado com batata, já deixei ele num esquema. E já coloquei no forno, porque aí quando ela chegasse já tava tudo pronto. Eu amo colocar maionese e mostarda no frango assado, nossa, fica muito gostoso. Aí eu faço esse temperinho, coloco várias coisas, caldo franco sobre coxa, depois jogo lá dentro e misturo bem pra pegar todos os temperinhos e deixo lá. E depois é só colocar na assadeira, aí eu fiz batata laminada e também coloquei em cima. Ai, muito bom. Aí nisso eu fui buscar as meninas na escola. Aí cheguei e o frango já tava quase pronto, que eu deixei no forninho, né. Só que eu esqueci de gravar, eu indo buscar as crianças na escola. Isso de vlog é muito difícil. Aí eu fui lá e a gente almoçou, né. Tava muito bom esse frango, gente do céu. Muito bom. Depois do almoço eu fui levar a pequena Maria Eduarda pra tomar a vacina, que tinha uma vacina pra ela tomar, só que não tinha vacina. A gente ficou uma hora lá no postinho. E no final a gente não... Ela não tomou a vacina porque não tinha. Aí eu fui pra creche dela. Porque eu pedi transferência pra uma creche mais perto de casa. Que por sinal é do lado da escola das mais velhas. Que a outra era muito longe, era muito longe de casa. Aí eu consegui a vaga, graças a Deus. Aí eu fui lá e fiz a transferência. Depois a gente passou na sorveteria, pegamos um picolé. E aí tava muito calor. A gente passou lá, pegou um picolézinho. E foi pra casa. Só que eu não filmei o que eu fiz em casa, eu esqueci. Eu fui dar uma ajeitada na casa, limpar a cozinha. Deixar tudo no esquema. E passamos a tarde de boa. E depois da noite a gente foi pro... Eu fui levar elas no parquinho pra brincar. Entreguei o bolo, esqueci de filmar o bolo também. Mas aí a gente foi no parquinho brincar. Se você chegou até aqui, deixa um joinha nesse vídeo. Me ajuda aí. Se você gostou, dá um joinha. Comenta alguma coisa aí. E é isso. A gente ficou lá no parquinho um tempinho. Só que a minha filha mais velha, ela tem asma. E ela ficou correndo, brincando. O tempo mudou, né? Aconteceu o quê? Deu crise de asma nela. Aí a gente foi pro hospital. Pra ela fazer o resgate. E aí foi isso. A nossa noite saiu do hospital há 11h30. Cheguei em casa, só comemos alguma coisa, um pão. E a gente foi dormir. Porque tava já cansada pra caramba. Foi isso o nosso dia. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.